E aí, manos! Como é que vocês estão, pessoal? Sejam muito bem-vindos à série do Sítio Bom Jardim, tá, galerinha? E como vocês podem ver, são 8 horas e 5 minutos aqui no jogo, tá, galerinha? Tá bem escuro aqui, tá bem à noite, né? E o empregado acabou que ia embora, né, manos? Terminou o serviço aqui, né, pra gente Eu também tava plantando aqui, o empregado tava plantando naquele campo lá de cima Mas como tá noturno, o Jubislaude, vocês sabem como é que é, né, galerinha? Ele é meio vagabundo e acabou indo embora Só que como a gente terminou o plantinho aqui, galera, eu vou tá montando o nosso maçãizão aqui, né? Cara, deu bastante trabalho, viu, pessoal? Mas ficou um plantinho bem top, ó Ficou fertilizadinho O único lugar que não deu pra passar, mais ou menos, é essas pontinhas aqui em Roda do Pote, né, galera? Mas não tem nem porquê eu chegar tão perto aqui, beleza, manos? Só que, galera, antes de tá começando todo o serviço aqui, manos, eu queria estar deixando um salve pra uma galerinha aí, beleza, manos? Então, salve de hoje, vai pro Guilherme, pro Lucas B6, pro Top Lances, pro Anderson Silva, o João Felipe, O VP Mancini, o José Roquinski, o Anderson P. Pontes, José Carlos, a Cleide Maria, o William Christian, o Guilherme Leidemer, o Evil Hunter, o Fabio Luiz e o Atlan Então, um abração pra vocês, tá, galerinha? Muito obrigado E também, meu, muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando nós aí, né, mano? Você que levantou cedo aí, que você tenha um ótimo dia, tá, galerinha? Um dia abençoado, cheio de conquistas aí E tamo junto, mano, só vamo com nós em mais um episódio dessa série que tá especial de bom, né, galerinha? Hoje a gente tem um novo desafio, tá, pessoal? A gente vai fazer um plantinho noturno, como vocês podem ter visto aí no título E vamo ver como é que vai se sair, né, galera? E pra gente efetuar esse plantinho noturno A gente vai usar o nosso Jondirzão, né, galera? Que eu acho que tá com farol melhor do que o Maceizão, né? E como vocês podem ver aqui, olha como é que tá o campo de visão aqui, manos E, galera, você que caiu de foraquedas, mano, você que é novo aí no canal, você tá curtindo aqui, véi, esse videozinho? E aí eu convido você a tá se inscrevendo no canal, tá, rapaziada? Se possível, você tá deixando o seu like, que ele é muito importante pro crescimento do canal, tá, galerinha? Pro YouTube recomendar mais vídeos E assim você vai tá me ajudando muito, galera Vocês não tem noção do tanto que você vai tá me ajudando Só de tá deixando o seu like, beleza, galerinha? Então abração pra você também, tá, rapaziada? Vocês que tão chegando aí agora E espero que vocês curtam aí, mano, bastante junto com a gente Então eu vou deixar o Maceizão encostado no cantinho aqui, tá, galera? Vamos desligar ele aqui E vamos lá pegar o nosso Jondirzão, onde que o empregado deixou, né, manos? Olha que gal... Olha, mano Olha que bonito que é esse jogo de noite também, galerinha Os reflexos bem bonitinhos ali, ó As galinhas, será que ela tá rodando ainda? Ó, as galinhas ainda tá andando, hein, galera? Eu sei que tem uma hora que elas meio que deitam ali Dá aquela descansada, né, mano? As galinhas de noite, tipo, eu acho que ela não enxerga nada, né? Como na vida real A gente tem que guardar a nossa colheitadeira ali também, né, rapaziada? 855, só que como a gente tá na correria, né, mano? Já tá bem tarde Vamos ver se a gente consegue fazer esse plantio correndo, mano Pelo menos naquele campo da esquerda ali, ó Pra gente poder... É... Adiantar os serviços aqui, né, galerinha? Quem sabe amanhã, né, manos? A gente não termina esse campo aqui, ó E só alegria, né, manos? A gente vai fazer uma selagem top, especial de bom A gente vai mexer com animais, tá, galerinha? Então... Se você quiser saber como que tá andando o... É a série aqui, né, galera? Como que nós chegamos até aqui Por que que a gente comprou esses veículos aqui Eu recomendo você tá indo nas playlists E assistir os episódios passados, beleza, manos? Você vai conseguir ver essa fazenda crescendo do zero, rapaziada Como que a gente planejou tudo aqui E, galera, como vocês podem ver O fertilizante, ele tá zerado, tá? Eu não sei se a gente vai ter fertilizante na fazenda Se não tiver, a gente vai ter que comprar Mas não tem problema, né? A gente compra A gente tá com um dinheirinho até bom ali, né, manos? Apesar que a gente tá devendo pro banco, mas... Eu acho que o andamento aqui tá sendo legal, galera Então bora pra sede da fazenda Qualquer coisa, se a gente não tiver fertilizante Eu acho que eu vou tirar da outra plantadeira Em vez de comprar, manos Eu acho que seria o mais certo a fazenda, né, galerinha? Apesar que a gente tá com muita pressa, né, manos? Como a gente tá com bastante pressa E de noite eu acho que eu não vou acabar enxergando nada, galera Deixa eu ver uma coisa aqui, manos Se esse galpão, ele tiver física Deixa eu ver aqui Esse galpão tá em física É bem possível que ele descarrega pra direita, vamos ver? Só caiu complicado Que vai descarregar muita semente também, galera Eita, olha o reflexo que dá aquele ícone lá Cê tá doido, manos? Galera, vamos fazer o seguinte, ó O que é aquele negócio branco ali? Ah, nem nada, não Galera, vamos comprar, vamos comprar, vai A gente vai acabar fazendo narquilha E descarregando tudo mais ou menos ali E não vai ficar bom, né, manos? Então vamos comprar aqui Pra facilitar, né, galera Palets Deixa eu ver o que a gente tem de palets aqui, manos Não, fica no saco dos grandes mesmo, né? No saco de fertilizante desse grande aqui, galera Ele custa 3.200 E ele vem 2.000 litros E esse fertilizante custa 1.920, cara E vem 1.000 litros Esse aqui eu acho que é mais barato, hein, galera Vamos comprar esse aqui, ó Esse bag aqui Positivo Inclusive a gente tem que comprar o negócio De carregar bags aqui também Nessa série, né, rapaziada Aquele negócio, galera Ele deixa a série bem mais real, né, galera A gente simula bastante E, manos, eu já vou avisando vocês, tá, galerinha? Se caso eu tiver algum corte na série Se a minha voz estiver meio diferente Tá meio difícil pra minha situação, viu, galera? Eu tô tossindo bastante Então eu tô me esforçando bastante Pra trazer vídeos pra vocês, né? Porque sai 3 vídeos por dia Então isso acontece Então isso acontece, viu, manos? Então perdão pra vocês Se caso aconteça isso Mas é bem provável que vocês nem vão verem Beleza? Então, pessoal Como a gente plantou milho nos outros campos Deixa eu tá levantando aqui, ó Eita, tá abaixado, né? Como a gente plantou milho nos outros campos, pessoal Eu vou tá querendo plantar outra coisa Então nos campos sobrantes Nos que sobraram Então vamos parar o nosso Dressão aqui E vamos dar uma olhada nos preços, galera Pra ver o que que tá subindo aqui, manos A sojinha tá subindo preço, tá, galerinha? Eu não sei se ela vai subir mais que aquilo ali Será que sobe, galera? Ó, o trigo também tá subindo preço Só que o trigo a gente já tem bastante, né? Deixa eu dar uma olhada aqui nas outras culturas Então, manos Eu não sei o que que a gente planta, velho Será que compensa comprar soja, manos? Porque a soja tá subindo preço E a gente já tem um pouco nela, né? Só que a gente sempre colhe soja aqui na fazenda, galera Eu queria plantar uma coisa diferente, manos Mas não adianta eu querer plantar uma coisa Que o preço não vai ajudar a gente no começo, né, galera? Porque a gente vai precisar mexer com os animais Será que precisa de mais alguma coisa, galera? Pra começar com vaca Ó, vaca a gente vai precisar de palha De... De... De feno, né? Sei lá, gente Eu acho que não, né, manos? Os cavalos eu sei que precisa de aveia, galera Será que compensa a gente plantar um campo de aveia? Ó, vamos fazer o seguinte, pessoal Vamos plantar um campo de aveia Porque a gente tem cavalo, né? Então a gente vai fazer um plantinho de campo de aveia Na verdade eu nem sei se é plantadeira, planta? Deixa eu ver Ligo, cevada, aveia Pronto assim, manos Então a gente vai fazer o plantinho de aveia, tá, galerinha? Pra gente tá tratando dos nossos cavalos, né? Pra não precisar ficar comprando E vamos ver o que que dá, né, manos? Vamos ver se a gente vai conseguir enxergar bem, né? Porque tá noturno aqui, como vocês podem ver Vamos baixar E pau na máquina, galera Pau na máquina Vamos fazer as voltinhas aqui, ó Terceirona Vamos dar aquela reduzida Dar aquela reduzida Pra ficar especial de bone Vamos colocar aquilo de fora E aí, como é que a gente vai, manos? A aveia, eu acho que ela não tem Meio que um padrão pra plantar, né, galera? Mas eu vou ver se eu consigo fazer mais que Meio que um negócio reto aqui Vamos ver como é que vai dar, manos Vamos fazer só essa barquinha aqui Indo e voltando, ó E galera O Jundirzão tá indo bem, manos De noite ele clareia bem E vai vendo o farolzão do bicho Acho que foi uma ótima escolha Pra nossa fazenda, né, rapaziada? Apesar de a gente brincar bastante Com a Jundirzão Ele é uma marca ótima, manos Esse trator aqui O preço dele ajudou muito, galera A gente pagou baratinho nesse trator, né? E ele tá praticamente fazendo Todos os serviços aqui da fazenda Que é mais pesados, manos Tá top demais, galera O Jundirzão tá especial de bom Bom, vamos tá levantando aqui E, manos Deixa eu colocar em câmera de fora Aqui de novo Pra me enxergar melhor A gente vai fazer o seguinte, galera A gente vai pegar aqui, ó Apesar que se a gente pegar Indo e voltando A gente vai pegar um Um espaço de De plantação bem pequeno Mas vamos ver o que vai dar Se compensar a gente vai indo e voltando Se não compensar a gente Dá a volta mesmo no campo, né, galera? Então vamos indo, né? De noitão, né, manos? Pra quem falar que nós não é trabalhador, galera Tá mentindo, hein, manos? Porque Oito horas da noite O caboclo tá aqui pegado no serviço, né, galera? Tem que ser foda, mano Tem que trabalhar muito, galera Mas como a gente tá bastante apertado, né, manos? Vida de colonão A gente tá seguindo aqui, né? Fazendeiro pequeno Pequeno agricultor, né, galera? Como se diz A gente vai, mano A gente tem que fazer Então a gente faz Ó, até eu Peguei uma linha Que tem justo um poche aqui Pra enxergar o saco, né, galera? Mas beleza O importante é o que importa, ó Tomar cuidado Pra não enroscar nele Vamos tá fazendo a volta aqui, né, galera? E vamos pegar aquela parte Pra direita, né, manos? Porque senão não faz sentido A gente ter que fazer com esse negócio Então tá, vamos abaixar Vamos colocar na câmera de fora Já que vocês me pediram Pra jogar mais na câmera de fora, galera Eu vou jogar, mano Se vocês gostam A gente vai ver Se a gente alterna mais um pouquinho aqui Mas não sei, galera A câmera de fora é bonita É bonita, ó Top, ó Isso aqui é a câmera interna, galera Ela simula um pouquinho mais Beleza, manos? E, galera Eu tô à procura de um mapa, tá? Pra gente abrir uma nova série É... Pra gente poder simular mais, né, galera? A gente jogar só em câmera interna Tentar fazer os serviços Mais reais do possível E, manos Eu tô com o mapa na cabeça, galera Não sei se vocês vão me apoiar Eu sei que bastante de vocês, pessoal Vocês acabaram meio que vendo A minha live lá no Facebook, né, galera? Pra quem não sabe, manos Eu tenho uma página, tá? Lá no Face E eu acabo fazendo umas livezinhas lá E apareceu uma galerinha, mano Ontem lá E, manos O mapa que eu tô falando Ele chama... É... Acho que é Bastância Guerreiro Alguma coisa do tipo assim, galerinha Um mapazinho que eu gostei bastante, tá? Eu acho que vai ser especial do bom Pra gente poder simular E é como eu falei pra vocês, né, pessoal Não é um mapa grande, tá? Então a gente vai começar Tipo assim, mais pequeno, né? Como... Mais ou menos igual a gente Tá fazendo nesse sítio aqui, galera Porque como eu vou jogar sozinho, né, pessoal? Não pode ser muito grande Só que ele também, galera Tem a possibilidade de expansão, manos Ele tem uns terrenos grandinhos E eu acho que vai ser top, galera O que vocês acham daquele mapa lá, manos? Qualquer coisa, qualquer dia desse, manos Eu vou tentar fazer aqui Meio que uma gameplay aleatória Pra vocês, né, galera Naquele mapa Se vocês gostarem A gente joga nele Ou então a gente vai testando Outros mapos aí também Você tanga, manos? E, galera Você que tá curtindo esse vídeo, manos Não esqueça por nada, galera Deixa seu like aí, mano Às vezes você esquece, né, galera Você tá curtindo o vídeo aí com nós Tá tão... Meio que intertido Que você acaba esquecendo o like Mas não pode, galera Isso ajuda muita gente Então, você que quer ajudar a gente, mano Se você puder compartilhar esse vídeo Com algum amigo seu também, galera Isso é muito importante pro canal, manos E eu vou agradecer de coração pra vocês Beleza, galera? Então é isso, mano Só vamos, hein A gente tá quase inteirando os 9K, hein, galera Que bacana, hein, manos Quero agradecer mais uma vez Todos vocês que fazem parte da família aí, tá, rapaziada? Muito obrigado por cada um de vocês aí Que sempre... Manda essas mensagens pra gente No comentário, tá, galera? Eu, mano Mesmo que... Na verdade, eu acho que eu tô respondendo Todos os comentários, pessoal Num caso vai passar algum ou outro Mas eu tô muito feliz Com as mensagens que vocês estão deixando Lá nos comentários, galera As mensagens de apoio Você que tá comentando Todas as hashtags, tá, galera? Isso ajuda demais a gente também Cara, vocês são 10, pessoal E bora continuar o plantinho aqui, né, galera Pau na máquina, manos Ó, tá quase acabando esse entinho aqui, né, galera Espero que a gente consiga fazer Pelo menos uma boa parte desse campo, né Ou praticamente quase inteiro Vamos levantar aqui E, galera, olha O ângulo de exterção desse trator, manos Ele é muito bom, velho Ele exterça bastante É isso que eu gosto Muito top, manos Vamos colocar um pouquinho Câmera interna agora Já que a gente trabalhou bastante externo Apesar que é bem mais difícil De enxergar, né, galera Mas vambora Então vamos levantar ali, ó Bora fazer a volta E olha o tanto que ele disterça, galera Você tá doido, velho Jundirzão qualificado, hein, manos Ó, vamos tá olhando ali Bonitinho Vamos alinhar e já era, manos Vamos tentar plantar sem deixar falhas, né, galera Deixa eu pegar a beiradinha aqui agora Abaixar a plantadeira e Zarpou E, galera, eu não posso esquecer de uma coisa também Pessoal, eu tenho que pegar os meus cavalos lá, né E eu vou ter que andar nele, galera Pra eu poder valorizar o preço dele, galera Eu não posso esquecer, mano Todo dia que a gente passa aqui, né Um dia que passa no jogo Ele aumenta o valor dele, manos Então A gente tem que andar, né Pra poder domar esses cavalos E fazer o preço dele valer a pena Será que passa no meio em tudo, ó Passou, galera Top Então agora vamos passar pra parte de baixo, né, manos Deixa eu ver se a gente consegue enxergar aqui, né Olha o tanto que tá difícil, galera Eu lembro que é perto do... Aqui, ó Perto do lago Então vamos abaixar, né E bora lá continuar mais esse plantinho, né, manos Cara, olha que top, galera Você tá doido, mano Isso aqui é top demais, manos Eita Quer plantar até dentro do lago? Aí não vale, mano Chegar mais perto aqui do 6J, né Pra gente poder ouvir o barulho dele Porque esse barulho no diretóm É o barulho que a gente gosta, né, pessoal Ó, vamos beirar o poche aqui Será que compensa fazer uma volta em todo o campo? Vamos fazer, galera Tentar fazer uma volta aqui, ó Eu acho que o plantinho de aveia não faz tanta diferença, não, pessoal A gente tá plantando curvado assim, ó Acho que é a sojinha que você tem que plantar mais linha, né Algumas culturas aí Mas não tem problema Se não puder também a gente faz só a beiradinha assim, né Porque Sempre, mesmo sendo a soja, as beiradinhas você tem que fazer depois assim, ó De lado Olha que top, mano Tá indo bem, hein, galera Tá indo bem, hein Acho que o Amin tá aprendendo a dirigir, galera O que que vocês acham? Eita, nóis, hein, manos Que coisa mais linda, velho Ó, vamos rodar essa lagoa aqui, né Lagoa que a gente costuma jogar nossos maquinários ali dentro, né, pessoal Cê tá doido, velho Primeiro dia que eu comprei a TCzona, mano A gente fazendo aquele teste na TCzona, né Todo alegre, com máquina nova Arzinho incondicionado, né, pessoal A gente vai imitar com a TC dentro do lago, velho Nem eu acreditei que eu fiz aquilo, galera Sério mesmo, mano Pra quem não quer Pra quem não sabe, galera Não viu do que eu tô falando Dá uma olhada nas playlists passadas aí pra vocês verem Que vocês vão achar o dia que eu taquei a TCzona dentro daquele lago ali, velho Aquela lagoa ali, na verdade Mano, foi muito engraçado, velho Mano, eu não acredito que eu fiz uma coisa daquela, galera Até hoje eu não acredito Como que eu fiz a proeza de tacar aquela máquina lá dentro, manos Mas o importante é o que importa, né, galera Já foi, já aconteceu A TCzona nossa tava sem freio, né, manos Ó, vamos tá pegando aqui Será que a semente dá pra plantar tudo, galera? Eu espero que dá, né, manos Fertilizante eu acho que não vai dar não, vai Não sei Eita, joggersão forte, hein, galera Não precisa nem voltar a marcha no bicho Ó, aqui vai ficando meio que difícil pra plantar, né A gente tem que fazer meio que umas mamobras cabulosas aqui Mas a gente faz Mas tá acabando, galera Tá acabando a plantinha, hein E tá ficando especial do bom, hein, mano Sem falha Bonitinho Tudo fertilizado Eita, tomar cuidado pra não atolar aqui, galera É isso aí, galera Essa parte da lagoa aqui tá finalizada Graças a Deus, ó Então vamos pra parte lá do outro lado lá E vamos ver se a gente consegue finalizar aquele lado também Eu não poderia tá andando muito aqui onde já foi plantado, né, pessoal Mas vamos dar um desconto, né, galera Vamos andar mais no cantinho aqui, ó E vamos fazer essa parte agora Aqui eu acho que tava plantado trigo, né, galera A última vez que a gente plantou Acho que era trigo mesmo, galera Muito top E, manos, deixa a sua opinião aí, véi Compensa plantar soja naquele último campo lá, galera Pra gente aproveitar o precinho da soja de vender tudo junto O que vocês acham aí, manos? Acho que eu vou tá plantando soja lá, hein, galera Pra gente poder aproveitar o preço e vender tudo de uma vez só Deixa a sua opinião aí, manos Mas, galera, esse vídeo vai ficando por aqui, tá, pessoal? Quero agradecer mais uma vez o apoio de vocês Muito obrigado pela companhia de sempre Fiquem todo mundo com Deus E espero vocês no próximo vídeo, beleza, galera? A hashtag de hoje vai ser plantio noturno Positivo, manos? Então é isso, galerinha Um abração pra vocês mais uma vez Valeu e... Falou, manos! É nóis Tchau, tchau